Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com mais aventuras do universo de Pokémon Platinum. Desde o último vídeo eu realizei alguns treinamentos e o cara gordo vai me interromper e depois eu falo, tá? Você diz que você é um treinador Pokémon e você não tem Pokétek? Ah, isso é Pokéwatch ou Pokétek? Ah, meu Deus, você é um caso raro de fato. Vê, eu inventei e agora vendo as Pokéteks. Não somente isso, estou conduzindo uma campanha proporcional de Pokétek. Tudo que você tem que fazer é encontrar três palhaços em Jubilife City. Se você puder encontrá-los, eu te darei uma Pokétek. Ok. Bom, vamos prosseguir. Desde o último vídeo eu dei uma treinada nos meus Pokémons, tá? Então agora eu tô com todos os level 10. Tintear aqui, né? Meu Starling e meu Shinx, que até agora só prendeu Charge, que aumenta o próximo ataque elétrico. Uma nada de muito decente, né? Agora eu tenho que procurar uns palhaços pela cidade que ele escondeu, né? E vamos ver onde é que eu vou achar esses palhações. Ô, o que que é? Ah, através daqui é o Global Tournament. O seu Global Tournament, o termo global. O seu portal, ou portão, né, para o mundo. Ah, desculpa, você não tem uma insígnia de ginásio. Você tem que ter uma insígnia, pelo menos. Beleza, né? O racismo começa quando eu não posso entrar em alguns lugares da cidade que seriam ser públicos. É aí que o racismo começa. Jogo nojento, tá? Asqueroso. Isso foi incrivelmente asqueroso. Deixa eu ver se eu acho o palhaço. Para de chorar. Olha o primeiro palhaço aqui, ó. Ah, eu sou um palhaço da campanha. Um Pokémon cresce derrotando os outros ganhando XP? Sim. Tindong, você está correto. Pokémon ficou mais forte derrotando os outros. Beleza. Aqui está o seu cupom. Cupom número 1. Valeu. Beleza, vamos para o próximo. Cadê o próximo palhaço? Ele tem que estar dentro dos limites da cidade. Aqui tem um. Olá. Ah, eu sou um palhaço da campanha. O Pokémon pode segurar um item? Sim. Você está correto. Pokémon podem segurar apenas um item que pode dar efeitos. E berries são comidos quando o Pokémon necessita. Cupom número 3. Falta um. Beleza, vamos ver qual é o próximo palhaço que está por aqui. Achei uma Pokébola. Encontrei uma poção. Beleza, mas não é o palhaço que eu queria. É esse o palhaço? Oi, eu sou um palhaço da campanha. Assim como tipos de Pokémon, os movimentos dos Pokémons também têm tipos? Sim. Tindong, você é absolutamente correto. Cada tipo de Pokémon é igual ao seu tipo de movimento. O que torna muito mais poderoso. Ok. Cupom número 2. Valeu. Então agora é só chegar no maluco lá e pegar o meu Pokéwatch. Olá. Eu trouxe os cupons. Ok. Deixa eu me contar. Eu vou usar o Pokétech aqui. Um, dois, três. Bravo. Bravo, eu digo. Por ter devolvido esse cupom, eu te dou um Pokémon Watch. Ou Pokétech. Ha, recebi um Pokétech. Muito bom. Você pode agora adicionar a PP do seu Pokétech para deixá-lo mais versátil. Valeu. Agora tem a hora, inclusive, né? Que tá errada. Tem uma calculadora. Contador de passos. Os Pokémons que eu tenho ali. E é isso. Por enquanto é isso que eu tenho. Tudo bem. O que que tem aqui? Que prédio é esse? Condomínios. Isso aqui. Jubilife TV. Tem o palhaço bloqueando ali. Tá, deixa eu me ver. Deixa eu dar uma olhada no meu mapa. O mapa é aqui? Eu nunca sei, cara. Aqui. Vamos ver. Pra onde é que eu tenho que ir? Floromatown. E Oreburgh. Oreburgh é a cidade que tem o líder do ginásio. Então eu quero ir pra direita. E não pra cima. Beleza, vamos lá. Vamos ver se eu consigo encontrar esse líder de ginásio. Ah, o Pokémon que eu tô usando aqui. Tchinchar, não. Eu quero botar o Chinks. Eu quero que ele up. Eu preciso que ele aprenda um novo ataque. O Taekwt tá muito podre pra ele. Opa. E aí, Lucas. Ei, Gyoz. Me diga que você ficou um pouco mais forte. Eu? Precisa perguntar? É claro que eu fiquei mais forte. Vamos, eu vou te demonstrar. Vamos lá, então. Batalha Pokémon. Eu não lembrava dessa batalha. Gyoz versus Lucas. Vai, Starly. Beleza. Shinx, eu escolho você. Shinx. Muito bem, Shinx. Shinx, vamos reduzir a defesa dele. Lear. Shinx. Starly perdeu a defesa. Starly Growl. Vou reduzir seu ataque também. Nossa, cara. Como você é zoeirão. Ah, Shinx, dá uma investida nele. Eu não tô afim de entrar nessa batalha de grunhidos, não. Starly Growl. Starly. Não adianta. Ha. Não fique convencido. Isso não acabou. Shinx. Investida. Koki. Toma. Starly Growl. Batalha é uma pessoazinha horrível, né? Ok. Shinx, termine com a investida. Ai, ele sobreviveu. Caraca, ele quer tirar o meu Shinx da jogada. Vocês perceberam, né? Vocês estão percebendo aí o que tá acontecendo aí, né? Que sacanagem isso aí. Shinx. Starly, derrotado. Quantos de XP? 84. Né, foi pouco ainda. Agora vamos mandar o Piplup. Continue, Shinx. Shinx, reduz a defesa do Piplup. 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 Ah, não, 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 não. Vou ter que trocar de Pokémon, cara. O investido do Shinx deve estar tirando quase nada. Vamos ver. É. Óbvio, eu tenho que trocar de Pokémon. E agora ele usa a porrada e ele tá bem, né? Beleza. Shinx, volte. Starly. Eu escolho você. Starly. Starly pega ele. Sério? A tua estratégia é essa? Ficar reduzindo o ataque dos Pokémons? Tu é nojento. Starly. Agora. Golpe de asas. Starly. Perceba. Piplup. De novo. Tikshu. Ah. Eu capito como tá ficando baixo. As coisas podem ser difíceis. Agora. Mais um ataque de asas. Piplup. Chato. Starly. Termine com um ataque rápido. Quick. Ataque. Piplup. Derrotado. Chupa. Shinx, 63 de XP. Starly, 63. É nóis. Jogador. Derrotou o Pokémon Trainer Lucas. O que aconteceu? Eu perdi? Guia uns guia 900 dólares. Chupa. Ah. O que você quer dizer com eu perdi? Ha. É isso. Essa é a última vez que eu vou perder. Eu vou ser o treinador mais forte do mundo. Você sabe. A primeira coisa que eu vou fazer é derrotar o líder do ginásio de Oroborg. Eu vou estourar mais forte pra isso, é claro. Ok. Eu vou aproveitar, vou dar uma passadinha no centro do Pokémon. Tomei uns danos ali, né? Acho que eu ainda não posso comprar Great Ball. Bom, eu não tenho nenhuma insignia. Seria meio idiota pra poder comprar Great Ball, né? Esse meu relógio errado do meu 3DS. Indicando que é meia-noite e 22. Na verdade são 11h22. Não é meia-noite ainda. Que tipo de doente gravo meia-noite e 22. Eu gravo meia-noite e 22 também. Na verdade eu gravo qualquer hora que dê vontades. Ou que precisar. É nóis que voa, bruxão. Esse meu cachecol é muito da hora, cara. Eu sou muito divo com ele. Só que não tá tão frio pra usar um cachecol, né, brother? Opa, e aí, menininha? Seu Pokémon favorito deve ser colocado na parte esquerda superior da sua party. Ah, vá. E aí? Ah, eu estou pronto com o meu Pokémon. Aqui vai. Criktot. Zubat. Sério mesmo. Dois Pokémons ridículos. Ah, ridículos seus Pokémons. Youngster Michael. Vai, Criktot. Beleza. Shinx, eu escolho você. Uh, intimidante. Shinx. Agora, investida. Criktot. Bite. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Ele vai me jogar aquilo. Vai dar tempo sim. Eu vou dar uma investida e ele vai me soltar aquilo. Eu vou dar muito dano. Crikt, 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 Crikt. Jogo ruim. Tudo bem. Aguenta. As list. Nossa, me derrotou. Shinx, não. Beleza. Chinchar, eu escolho você. Tem que voltar para o centro Pokémon agora, cara. Eu subestimei o Bite. Ataque do Brock, né? Do primeiro ginásio de canto. Eu lembro. Aquele ônix desgraçado dele usando o Bite. Só que o Bite é o seguinte. Se tu não atacar, ele não causa dano depois. Mas esse é o problema, né? Ele deve ter reduzido a defesa dele em vez de ficar atacando. Eu fui burro. Eu podia ter sobrevivido. É o Zubat. Continua, Chinchar. Chinchar. Recurtar. Zubat. Não. Zubat não entra no meu time, não. Que meu lixo. Nojento. Ah, não. Começou o Super Sonic. Cara, eu detesto o status de confusão, cara. É muito ridículo. Chinchar. Não seja enganado pela confusão. Chinchar. Rainbow. Tá. Toma, Zubat. Seu palhaço. Não, eu sou um morcego. Tá, tu entendeu. 69 de XP. Uh, quase. Derrotou o Youngster Michael. Eu vou ter que voltar lá depois e recuperar ele. Ok, vamos ver. Tem uma Pokébola aqui. Encontrei uma Pokébola mesmo, né? Eu quero ver o que tem nessa grama. Nessa grama. O que tem nessa grama? O que tem nesse gramado? Eu espero que não seja um Pokémon lixo. Olha. É mais um Shinx. Vai, Starly. Starly, não vou nem perder tempo com esse cara. Na moral. Corre. Covarde. Aham. Sou um covardão. Vamos lá. Voltar de novo para o centro do Pokémon. Cara, o Luxray, que é a última evolução do Shinx, até que é bom. Mas até ele pegar ataques, ele é muito ridículo de tão fraco, cara. Ah, ele é muito porre. Tendo só investida, ele se ferra contra todo mundo, né, cara? Já falei. Se eu tivesse um Bite, um Crunch, um Fire Fang, um Spark, qualquer coisa desse tipo aí, estaria bom. Mas eu só tenho investida. Lixo. Olha o Pikachu ali embaixo do relógio, né? É o Apple iWatch. Apple Watch. Que é totalmente caro e totalmente desnecessário, né, de vista de passagem. Tá, vamos ver. Onde é que eu posso ir agora? Quer caminho enfrentar aí? Tu, moleque? Tu quer lutar contra mim? Ai, nunca me separo do meu Shinx. Nosso laço é forte. Estudias? Vamos nessa. Shinx contra Shinx? Vai, Shinx. Shinx, eu escolho você. Shinx, Shinx. Agora, Intimidio. Nós. Shinx, reduz a defesa dele. Lear. Beleza. Lear. Sério mesmo. A gente vai ficar brincando de mesmo ataque. É mímica. Beleza. Mais um Lear ali no Shinx e depois a gente começa as investidas. E o ataque dele vai ser mais baixo, porque ele tá nível 8, porque eu dei Intimidate. Beleza. Vamos nessa. Criatura. Babaca. Investida. E aí. Nossa. Mais um Lear. Tu não vai durar até o próximo ataque, filho. Sinto muito. Você errou. Shinx. Investida. Errou. Shinx. Wins. 102 XP. Shinx. Level 11. É nóis. Muito bom. O jogador derrotou o Youngster Dallas. Que droga. Triste e destruído. Essa é a vida, meu filho. Você acha que a vida é fácil, mas a vida não é? Tem um laguinho aqui? Tem algum pokémon especial aqui no laguinho? Vamos ver. Que pokémon eu vou encontrar nesse laguinho? Ah, sério? O cara... Eu não vou nem perder tempo com essa porcariazinha. Se bem que o level 5 dá uma boa XP, né? Shinx, vamos bater nele. Na moral. Eu sei que tu não tem ataques decentes ainda, mas tudo bem. Vai! Ah, não. Ele ainda não começa. Vamos ver se consigo matar ele em dois. Investidas. Consigo. Então, beleza. Ele vai dar Story Energy. Os cachorros começaram a latir. Meu Deus. E é meio da noite. Vai ver que você tá lendo um ladrão na minha casa. Mas eu não interesso. Então, eu estou jogando pokémon. Tá? Estou jogando pokémon. Então, isso não me interessa. 38 de XP. Beleza. Vamos lá. Mais um cara aqui. Vamos nessa. Antes de desafiar a definição de pokémon, eu vou testar minha força contra você. Então, perdeu, pray boy. Perdeu. Pensou. Perdoou. Vacilou. 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 Dançou. Vai, Machop. Beleza. Shinx, eu escolho você. Shinx. Tire o ataque dele. Yeah. Agora, Shinx. Clear. Reduz a defesa dele. Uhul. Machop. Machop. Uhul. Machop. 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 Pokémon lutador. Os primeiros pokémon lutadores que aparecem, né? É uma competição lá que tem Machop. Machop. Crymape. Hitmonlee. Hitmonchan. É muito louco aquela competição lá. Uma espécie de ginásio de dojo pokémon, né? Vai. Investida. Machop. 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 Mais um Lee. Quando ele me acertar, vai doer muito, cara. Vai doer demais. Você é linda. Mais que demais. Eu vou dar um crit. Sim. Não dei, não. Chute baixo. Que lixo. Tu tirou toda a minha defesa pra tirar isso? Nossa, Machop. Tu devia ter vergonha. Se ferra aí. 127 de XP. Shinx. Level 12. Nice. Aprendeu nada ainda? Ah, eu acho que significa que eu não estou pronto pro ginásio ainda. Tu tinha só um pokémon, cara. Claro que tu não tá pronto. Como é que é? Isso mesmo. Quer lutar, menininha? Beleza. Ah, eu me contei a história do que eu estava procurando por pokémons. Ah, vá. É mesmo. Tu não é exatamente um gênio, né? Não, eu não sou. Desafiado por Les Ketlin. Vai, Beedoth. E olha os cachorros de novo aí, ó. Eles não gostaram da treinadora. Vocês perceberam, né? Um dia, eu poderia controlar todo o áudio dos meus cachorros se eles não atirão quando eu não quiser. Mas, meus amigos, este dia não é hoje. Investida. Não, Shinx. Resista. Shinx, mais uma investida. Nós vamos derrotar todos eles. Por mais tempo que leve. Vai ser bem chato, porque ela tem quatro pokémons, né? 49 de XP. Muito bom. Próximo é um Badoo. Badoo. A forma anterior da rocelha. Ele é babaca. Não sou não. É babaca sim. Não. É babaca. Nossa, ele nem tomou um crit, já tomou tudo isso. Crescimento. Crescimento. Special Attack Rose. Não tem problema. A gente derrota ele agora. Bedu. Aquele programa que entra no seu PC e que ferra com tudo, né? Esse mesmo. 57 de XP. Agora, Starling. Continue, Shinx. Firme e forte. Starling. É só o que a gente sabe pra dizer. A gente sabe pra dar investida. O Pokémon tá level 12. O único ataque que ele tem pra dar dano é investida. Não. Eu quero saber quem é que foi o gênio que criou a árvore de habilidades desse meu Pokémon, né? Meu Deus. Quantos de XP? 48 só. Show. Não vai dar pra upar. Agora é um Abra. Vai fazer o quê? Vai dar teleporte? E vai fugir da batalha? Não pode usar. Level 4 ainda, né? Espero que eu dê uma XP boa, pelo menos. O Abra não deve ter nada de death. Ó, quase morreu. Eu posso dar teleporte, filho. Eu já falei. Você não veio de uma batalha, Pokémon. Ó, mas ele desviou do meu Taycan, hein? Ah, Timético, Abra. Ou meu Shinx, que é burro, né? Também. Tem essa. Quantos de XP? 63. Quase no 13. Lascol, que nem derrotada. Você terminou tão rápido? Oh, oh, ei, 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 ei. Sem ferir mais masculinidade, hein? Que negócio é esse? Quero lutar, menina. Ha. Eu tenho... Eu tenho o quê? Uma... Ensígnia de ginásio do líder de ginásio de Oral Burke? Voltada. Ou é uma sígnia falsa? Sua forjadora. Vai, Psyduck. Um Psyduck level 8 nunca venceria aquele líder, cara. Sua mentirosa. Shinx, vamos acabar com essa mentirosa. Sim, senhor. Como quiser, senhor. Shinx, investida. Espero que esse Psyduck seja o suficiente. Psyaiaiai. Abano de cauda. Abano de cauda. Reduziu minha defesa, né? Mesma coisa que o meu líder. Vem, investida. Psyaiaiai. Abano de cauda. Abano de cauda. Cara, imagina o que come com a cena do Psyduck balançando o rabinho, né, cara? É meio babaca, pra falar a verdade. Psyaiaiai. Abano de cauda. Shoguhui. Agora. Termine com ele. Psyduck. E morreu. 136. Yes. Shinx, level 13. Por favor, aprende algum ataque, por favor, aprende algum ataque, por favor, aprende algum ataque. Aprendeu o Spark. Ihu. Amém, cara. Agora eu tenho um ataque decente. Eu perdi. Lá, 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 lá. Ela virou. Tá meio louca, né? Perdeu, não sabe aceitar. Ficou maluca. Agora a gente tem que trocar de treinamento, né? Eu só saber... Que caverna é essa? Vamos ler isso aqui. Auroborgs City. Tem que passar pra uma caverna pra ir pra Auroborgs City? Vamos pegar essa pokebola primeiro, então. Encontrei um X-Defend. Eu quero ver o que tem lá em cima, cara. Se tem alguma coisa. Tem mais uma pokebola. O que é isso aqui? Opa. Aqui? Um repel. É. É bom. Para os milhares de zumbats que eu vou encontrar na caverna ali. Opa. Batalha, Pokémon. Mas quem será? Com quem será? Não abra. Tô louco. Será que eu consigo ser mais rápido que ele derrotar ele? Vamos ver. Starling. Ataque de asas. Vamos ver se derrota. Haha, derrotei. Muito bem, Starling. 42 de XP. É. Foi razoável a XP dele. Tá, vamos entrar então na caverninha. Vamos pro Ordeburg. Ih, meu Deus. Começaram a vir os velhos dos Pokémon de pedra? Ah. Aquela Pokétech brilhante. Você é estranho como um viajante. Hum, talvez seja um pokémon novo, não é? Isso é bom. Você tem novos amigos. Deixe-me te dar este presente. Você obteve HM6. Já? Ok, né? HM contém o Rock Smash. Pokémon que aprende o Rock Smash pode quebrar as pedras. Mas tem que ter a ensina do ginásio. Ok. Muito obrigado, cara. Opa, batalha Pokémon. Primeiro Zubat. Primeiro Zubat da série. Vai. Vai. Beleza. Starling, eu conto com você. Starling. Starling, ataque rápido. Starling. Não vai derrotar ele em um golpe, não. Ah. Bom, ele usou Sugavida. Pelo menos ele não usou Supersônico, cara. Ah, eu detesto a confusão causada pelo Supersônico dele. Vamos lá, Starling. Mais um ataque rápido. Starling. Zubat, derrotado. Muito bem, Starling. 38 de XP. É nóis. Tem uma dor aqui. Olá. Nossos jogadores vão aceitar desafios em qualquer lugar. É isso que fazemos. Ok. Vamos nessa. Vamos ver que tipo de Pokémon essa criança tem. Está desafiada por Camper Curtis. Vai, Starling. Beleza. Starling, mais forte. Eu escolho você. Agora, Starling. Ataque de asas. Starling. Ataque rápido. Chato. Ataque de asas, Starling. Tomou. Agora. Ataque rápido para sinalizar. Eu sou muito mais rápido. Sosnetwork. 84 de XP. Starling, level 11. Nós. E agora? Shinx. Beleza. Volte, Starling. Tinchor. Eu escolho você. Tinchor. Se eu disser para vocês que eu não lembro com o líder do primeiro ginásio desse jogo, vocês acreditam? Eu realmente não lembro. Depois eu tenho que dar uma olhada, né? Agora, Tinchor. Brasa. Shinx. Ah, não. Fiquei queimado. Que droga. Clear. Para reduzir minha defesa, mas não vai fazer diferença porque você já está morto, criança. Machucado. Agora. Mais uma, Brasa. Shinx derrotado. É nóis. Tinchor. 90 de XP. Tinchor. Level 11. Nossa. O jogador derrotou o cão por Curies. Hã? Não foi insuficiente... Foi insuficientemente treinado? Não foi insuficiente treinamento, ele falou, né? Quis falar difícil. Opa. E a menininha? Para celebrar, eu passar... Eu me apassar de por essa caverna. Vou baterar com você. Uau, hein? Que caverna gigante. Meu Deus, eu tenho pena de você pela quantidade de vezes que você teve que andar nessa caverna horrorosa. Vai, Bidoff. Starly, eu escolho você. Starly, vamos acabar com isso. Ataque de asas. Quink. Attack. Bidoff. Vestida. Lixo. Mais um ataque de asas. Acabe com o Bidoff. Bidoff. E morreu. Lixo. 111 de XP. Nossa. O jogador derrotou o piqueniker Diana. Bem, eu acho que perder é algo para comemorar também. Olha, não diria comemorar, mas se tu aprende alguma coisa perdendo, tu aprende. Uh, cheguei em Oreborg. Ah, eu lembro, caraca. Esse cara usou um crânidos, né? A forma anterior do Rampardos. Pokémon de pedra. Eu me ferrei. Puts. Ei, treinador. Você não tem nenhuma insígnia? Eu vou te levar até o ginásio. Oh, oh, para de me sequestrar. Que isso? A pessoa está me sequestrando. Socorro. Olha o Lucas ali. Hã? Tem alguém ali. Olá? Hã? Ah, é você, guio. Você finalmente chegou aqui. Você é lento, como sempre. De qualquer forma, o líder do ginásio é forte. Tipo, muito forte. Se o líder do ginásio é tão forte, eu me pergunto como ele se compara com o meu pai. Hã? Eu só acabei viajando aqui. De qualquer forma, o líder do ginásio foi para a mina de carvão. Se você quiser derrotá-lo, é melhor você ir atrás da mina. Ok, né? Tem um centro pokémon por aqui. Qualquer um. Deixa eu ver. Tem umas lojinhas. Deve ser mais para baixo. Tem a loja ali. Tem umas residências. Aqui. Cara. Eu me ferrei. Pegar um crânidus logo de começo, velho. Eu nem tenho um pokémon de água ainda, mano. Eu nem tenho um pokémon de água. E nenhum dos pokémons dá certo contra ele, ó. Eu tenho eletricidade. Que é lixo em pedra. Eu tenho voador. Que, meu Deus, é estuprado por pedra. E eu tenho fogo. Que toma um dano desgraçado de pedra. Então, tipo, eu vou ter que treinar muito para vencer esse líder do ginásio. Senão ele vai acabar comigo. Com os golpes dele. Tipo, eu vou ter que deixar os pokémons muito mais fortes do que seria necessário nesses pontos do jogo. Hum. Deixa eu ver. Esse velho acha que tem alguma coisa para mim? Tem uma montanha gigante ali à frente. Ela divide, se não, em dois distritos. Nossa, eu estou com a língua presa hoje. O que é aqui? E aí? Coal Mining and You. Orborn Mining Museum. E aqui em cima? Não sei, mas eu tenho um procedimento que a mina de carvão é para baixo. Vamos ver. Ó, aqui que tem carvão. Bastante carvão. E aqui? River Mine. Beleza. O que acontecerá dentro da mina de carvão? Continua no próximo episódio.